Você que está pensando em comprar um imóvel, trocar o seu ou apenas investir, saiba que o momento certo é agora. A taxa Selic teve redução de mais de 1,5% e os juros estão mais baixos. Tem que aproveitar esse momento, Fernando. E se tem. E para ajudar na negociação, em Chapecó, está acontecendo o 14º feirão do imóvel e o feirão da Caixa Econômica. Está precisando comprar uma casa nova? Então corre para lá. Vamos ver. Roberto aproveitou o dia para pesquisar os preços dos imóveis. Com o aumento da família, o gerente de marketing pretende comprar um apartamento de 3 quartos e que tenha uma boa localização. Eu estou procurando apartamento para a família, um apartamento grande, espaçoso. E aqui no feirão é uma grande oportunidade de nós encontrar muitas opções. São várias construtoras, tudo em um só local. Então são muitas oportunidades, muitas condições especiais. Então é uma grande oportunidade de nós encontrar tudo em um só local. Apartamentos sustentáveis, com dois dormitórios, boa localização e segurança, são os mais procurados pelas pessoas. Por isso, em Chapecó, está acontecendo até domingo, o 14º feirão Caixa da Casa Própria. Estamos trabalhando com uma ampla diversificação de imóveis. Tanto imóveis de baixa renda, média renda, alta renda. Tem imóveis para todos os tipos de pessoas que quiserem vir buscar o seu primeiro, o seu segundo, o investimento, da forma que acharem melhor. É só andar pelas ruas de Chapecó que percebemos que existem vários prédios dos mais variados modelos em construção. E esse é um reflexo do bom desenvolvimento da construção civil nos últimos anos. E durante o feirão, tem mais de 6 mil imóveis de 40 imobiliárias disponíveis. E as vantagens são as taxas de juros diferenciadas. Nós estamos aí com queda da taxa Selic, consequentemente, houve queda nas taxas de juros das nossas operações de crédito, principalmente no SBPE. E nós vamos estar aqui, na Caixa, à disposição, para prestar informações, simulações, enfim, aquilo que você precisar para realizar o sonho da casa própria, o feirão com certeza vai propiciar. Essa correspondente bancária explica qual é o primeiro passo na hora de comprar um imóvel. Precisa vir aqui, já ter definido mais ou menos qual é o imóvel que ela pretende comprar, né? E o nosso papel aqui é fazer questão de quanto ele vai pagar de parcela, qual é a taxa de juros que ele vai ter, qual é o valor de financiamento que ele tem. Então ele já consegue sair daqui com a pré-análise de crédito já. Então, achei um imóvel, mas eu não sei se eu tenho condições de comprar, né? Então ele vem aqui, a gente já consegue fazer essa pré-análise e ele sai daqui. Não, então eu tenho tanto para mim comprar meu imóvel, né? Já sai daqui com a decisão pronta, né? Do que pode comprar.